A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou teses sobre a obrigação de o plano de saúde custear a cirurgia plástica após a bariátrica. Ao analisar o tema 1069 dos recursos repetitivos, os ministros fixaram as duas teses. Na primeira, o colegiado definiu que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. A segunda tese estabelece que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnico-assistencial desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário. Em caso de parecer desfavorável, há indicação clínica do médico assistente a qual não se vincula ao julgador. O relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva destacou que as operadoras devem custear as cirurgias plásticas pós-bariátrica a exemplo da retirada de excesso de pele. Uma vez que, em algumas situações, a plástica não se limita a rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do corpo humano ou ainda a prevenir males de saúde. Todavia, segundo o ministro, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à bariátrica, pois não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura para incluir quaisquer tratamentos complementares, sobretudo se não objetivam a restauração funcional.